Além de poder ganhar um bom dinheiro, quem aposta na Timimania, modalidade de jogo das loterias federais, pode ajudar a melhorar a saúde no país. É que parte de tudo que é arrecadado com as apostas é repassado para o Ministério da Saúde. Entidades filantrópicas como as Santas Casas de Misericórdia recebem uma ajuda para melhorar o atendimento ao cidadão. É uma parceria com a Caixa, são recursos da loteria que tem que ser aplicados em ações de saúde e o Ministério abre uma inscrição. Neste ano, 185 entidades se inscreveram, hospitais filantrópicos, entidades, e vão receber o rateio desses recursos conforme a sua proposta. Desde 2012, quando a parceria com a Caixa Econômica Federal começou, o Ministério da Saúde repassa para essas entidades filantrópicas anualmente 3% do valor arrecadado com a loteria. Até hoje, mais de 35 milhões já foram investidos. E não é só a saúde que é beneficiada com recursos das loterias federais. Educação, saneamento básico, segurança e esporte são outras áreas que recebem parte dos valores arrecadados. Cada modalidade tem os seus fundos sociais específicos para os quais nós direcionamos uma parte da arrecadação. Dentre eles, por exemplo, o crédito cativo, também na parte de segurança, recebe também recursos, também o esporte recebe e também a seguridade social. A finalidade princípua das loterias é justamente angariar recursos para transferir parte deles para fundos sociais. Legenda Adriana Zanotto